Professor, são vários pontos importantes. Em primeiro lugar, quero entender qual vai ser, qual deve ser exatamente o papel de Dilma Rousseff à frente do BRICS. Essas características, quais são as características mais importantes para se comandar este banco? Então, Paula, é um banco voltado para o desenvolvimento e ele vem dentro de uma perspectiva que tem acontecido nos últimos anos de querer alterar o quadro da governança global. Vamos voltar assim à nossa cabeça, a 1944, quando a Segunda Guerra Mundial está chegando ao final, e aí se estabelece uma arquitetura econômica global. Nessa arquitetura econômica global você tem três atores. O Fundo Monetário Internacional, que a ideia era manter aí a questão de câmbio dos países mais ou menos ajustada, porque um dos problemas da guerra que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, e na Primeira Guerra Mundial também, foi um acirramento na questão cambial, no fechamento de mercado, e isso aconteceu. Foi criado também o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, que para nós ficou mais conhecido e mundialmente conhecido como Banco Mundial. O Banco Mundial tinha inicialmente duas missões, a missão da reconstrução dos países pós-guerra e também o desenvolvimento. Só que quando os americanos entraram com o plano Marshall na Europa, a missão do banco foi alterada e ele passou a se dedicar mais exclusivamente a questão de apoio a processos de desenvolvimento nos países, um dos primeiros países que foi beneficiado por isso foi justamente a Índia, que havia ali conquistado há pouco tempo o seu processo de independência. E a terceira ideia era você ter uma organização internacional de comércio, que não deu certo, porque os americanos já tinham cedido muita soberania nessa história toda, e achavam que deveriam ali conter um pouco essa questão do comércio, foi feito um acordo que se chamou GAT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, e se manteve, assim, este Acordo Capenga, não era uma organização internacional até o advento da Organização Mundial de Comércio. Então essa era a estrutura global. O Fundo Monetário Internacional, sempre dirigido por um europeu, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, ou o Grupo Banco Mundial, sempre dirigido por um americano. Inclusive, agora nós estamos vendo esse processo, porque o presidente do Banco Mundial anterior acabou de renunciar, e os Estados Unidos estão indicando um novo presidente para o banco, e aí é toda uma discussão que acontece nesse sentido. Só que na governança global, muita gente se sente desprestigiada, viu Paula, nessa história toda, porque essas estruturas não se alteraram de acordo com o tamanho das economias. E é nesse processo em que você tem um cenário de exclusão, particularmente dos países que estão em ascensão, e a tentativa de manutenção do poder pelos países historicamente mais desenvolvidos, é que você cria este conflito. E veja só, o G7, que reúne as sete economias principais do mundo, ela jamais abre efetivamente para que vire um G8. Virou um G8 uma época, quando a Rússia entrou, a Rússia entrou e depois a domação russa, se eu não me engano, ali na Crimeia, ou na Georgia, um dos dois, a Rússia foi expulsa, voltou a ser G7, e você tem ali países que todos os anos participam da reunião, um deles é a África do Sul, que é o país que mais tem participado disso. Só que não é uma estrutura aberta, ela continua sendo desse jeito. E aí você teve aquele famoso documento feito pelo Jim O'Neill, quando ele era do Goldman Sachs, que ele falava justamente sobre os países emergentes do futuro. E ele falava de BRIC, que era Brasil, Rússia, Índia e China, que ele dizia que esses quatro países teriam aí mais ou menos uma presença na economia global muito superior às economias anteriormente existentes. E aí, por uma coisa, aquelas coisas da política, a China, a Índia e a Rússia mais ou menos pegaram o conceito, o Brasil entrou na ocasião, e depois decidiram que era necessário que se colocasse um país africano, e aí escolheram a África do Sul por sua tradição, não pelo tamanho da sua economia, porque inclusive a taxa de desemprego na África do Sul é muito alta, mas pelo fato de ser uma democracia, tudo isso, aí se quis dar esse viés. E uma das coisas que foi neste processo é que, diferentemente, não é um acordo comercial que existe entre eles, é uma coordenação, e uma das coisas que eles concordaram é que deveria ter um banco que refletisse essa nova estrutura de organização internacional e de governança global. E aí eles se reuniram, fizeram aí uma captação grande de dinheiro, o Brasil participou, a Rússia, a Índia, a China, é claro que o grande investidor disso tudo é, sem dúvida, a China, que cedeu aí uma grande parte, fez investimento, o banco fica em Shanghai, se fazem muitos projetos dentro dos países do banco, e aí eles criaram esse processo todo de construção de uma organização que refletisse este momento diferente da história global, em que esses países não estariam necessariamente seguindo aquelas regras do Banco Mundial com relação à governança, de repetir aquela foto que você tem da Europa e dos Estados Unidos como os líderes do processo. Na mesma ocasião, os chineses fizeram um outro banco, que é o Banco de Desenvolvimento Asiático, onde eles também têm uma participação muito grande. Mas o Banco do BRICS reflete essa nova estrutura, essa perspectiva de reorganização da ordem global, e o banco investe aí em projetos de desenvolvimento nos países que são membros, e existem aí países que querem fazer parte, países que são associados a esse tipo de coisa, e nesse processo ele vai se consolidando. Porque também, como uma estrutura nova, e isso eu vi muito do Banco Asiático quando estava na China, o grande medo é eles repetirem a estruturação e a forma de pensar do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, sob pena de se transformarem em instituições novas e velhas muito rapidamente. Professor, essa indicação de Dilma Rousseff, a gente enxerga ali e vê realmente muito mais como política até do que propriamente dita técnica. Ela substitui o antigo presidente, também brasileiro, mas que havia sido indicado pelo governo anterior, de Jair Bolsonaro. Traz aí realmente uma força maior, inclusive até muito mais política agora do PT ao indicar o nome de Dilma. Minha pergunta é, pelo no-roll aí, experiência da ex-presidente Dilma Rousseff à frente de um cargo como esse, como que você avalia essas características técnicas, os desafios que ela deve enfrentar ao comandar este banco agora? É interessante, porque quando você vai na página do banco que fala sobre a indicação da Dilma Rousseff, uma das coisas que eles salientam e que escolheram aí de falar era justamente a questão do multilateralismo, tentando se dar um viés de que a Dilma é uma mulher, ou que foi uma presidente voltada para a questão multilateral e de construção de parcerias, esse tipo de coisa. Quando a gente sabe que isso também não foi tão verdade, é porque o Brasil, durante o governo Dilma, se desengajou muito internacionalmente em relação àquilo que era durante a diplomacia presidencial do presidente Lula. E uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar é que, veja só, este seria o quinto ano, acho, o sexto ano do impeachment da Dilma, desde que passou o processo de impeachment. E se você lembrar, a nossa lei de impeachment, Paula, diz assim, que, em princípio, quem passou pelo processo de impeachment não pode ter cargo público, não pode ocupar nenhum cargo público eleito ou não. E aí ficou muito famosa aquela imagem do juiz Lewandowski, o ministro da Suprema Corte, alterando, naquele momento, alterando uma lei. Foi um negócio meio anormal o que aconteceu. E o comentário é de que, sim, se tiraria o cargo político, mas não se retiraria dela os direitos políticos, que é o que a lei do impeachment sempre estabeleceu. E aí ele faz a menção de que, se seguisse essa interpretação, ela não poderia nem ser uma merendeira numa escola. Até pegou muito mal a frase na ocasião. E você vê que o que acontece é que nós estamos indicando alguém que não poderia nem ser uma merendeira para ser presidente de um banco num momento importante da transição global em que o BRICS tem aí uma função cada vez mais relevante de ocupar espaços de disputa de hegemonia global com os Estados Unidos e com as potências atualmente em controle desta hegemonia, desta situação global. Então, o que eu vejo é assim, fica aí uma indicação. O Brasil sempre politiza muito essas funções e não consegue construir legados históricos por parte daqueles que ocupam essas posições. O Brasil já teve, gente, em posições muito importantes, cujo legado histórico foi realmente mínimo porque a gente não sabe aproveitar muito desse processo de construção de uma história positiva no contexto internacional porque a gente politiza essas situações. E é o que aconteceu aí no caso do banco do BRICS com a indicação da presidente Dilma. Eu não sei, até agora a gente não sabe o que ela pretende fazer, mas com certeza neste momento e neste processo tudo, eu creio que vai se transformar aí numa figura muito mais protocolar do que efetivamente aquela pessoa que vai ter as grandes ideias com relação ao que deve ser feito. Porque o que falta, não neste governo, no governo anterior a gente tinha um bloqueio ideológico com relação à China e neste governo a gente tem um bloqueio intelectual com relação àquilo que acontece internacionalmente e o que está se vislumbrando no mundo. E o Brasil nessas ocasiões ao invés de ser um protagonista importante para a construção de algo novo opta por tomar algumas medidas que não lhe ajudam nesse processo. Então, a presidente Dilma, só um comentário, eu acho que ela vai ter uma função mais protocolar, outro dia até comentei, eu queria ver quantos jornalistas vão acompanhar quanto tempo ela fica em Shanghai e quanto tempo ela fica no Brasil nesse processo todo. Mas eu acho, não sei, não acredito, dado histórico daquilo que ela fez no Brasil, das formas que a administrou, não sei se fala direito o inglês, como é que vai ser essa situação toda, mas vai ter aí uma função muito mais protocolar. Felizmente, o mandato é só de mais dois anos, o que parece que é para complementar o mandato atual. Vamos ver como é que ela sai internacionalmente falando. Mas ela não tem essa questão, embora o próprio site queira dizer que ela tem esse perfil multilateral, eu não vejo na presidente Dilma uma estatura internacional para esse tipo de posição. Até articuladora. não que o anterior tivesse, mas no caso dela é um pouco complicado também. Exato.